Oi, pedi pra não me procurar Não tem mais nada seu aqui Atrapalhou o meu jantar Minha mina tá na mesa É, agora que cicatrizou Não toca na ferida mais Se um dia você me amou Me deixa ser feliz em paz Ela tá me chamando, eu preciso entrar Será que ainda não percebeu que me perdeu? Se ela vir me perguntar Quem bateu na porta Você fica muda Não chora, me ajuda Se ela então desconfiar Já tem uma desculpa Amor, não preocupa Era só a vizinha Pedindo açúcar Oi, pedi pra não me procurar Não tem mais nada seu aqui Atrapalhou o meu jantar Minha mina tá na mesa Já é, agora que cicatrizou Não toca na ferida mais Se um dia você me amou Me deixa ser feliz em paz Ela tá me chamando, eu preciso entrar Será que ainda não percebeu que me perdeu? Se ela vir me perguntar Quem bateu na porta Você fica muda Não chora, me ajuda Se ela então desconfiar Já tem uma desculpa Amor, não preocupa Amor, não preocupa Era só a vizinha Pedindo açúcar Quem bateu na porta Você fica muda Não chora, me ajuda Não chora, me ajuda Se ela então desconfiar Já tem uma desculpa Amor, não preocupa Era a vizinha Pedindo açúcar Oi, pedi pra não me procurar Amor, não preocupa Obrigado.